E aí, meu cavalo Marcos Júlio Vamos esticar, vamos esticar E a galera não vacilou Estica, estica Não saiu do compasso Mais uma vez eu quero Chama Marcos Júlio Chega mais Se você aceitar o desafio Eu vou tocar o samba pra você Nesse swing É, é, é É, é É, é, é É, é, é